Antes de seguir em frente, bora então ver qual é a mentira de hoje. Mina, boa noite. Boa noite, Glenda. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Mina. Bem, mais uma do Rio Grande do Sul. A imagem de um homem desesperado em cima do telhado de uma casa arrastada pela enxurrada. Na lógica das fake news, o que importa é criar pânico e fabricar histórias pra isso. No caso desse vídeo, a imagem não é do mesmo período e muito menos brasileira. A gravação foi feita na Indonésia em fevereiro deste ano. Pra quem está interessado na história verdadeira, esse homem sobreviveu, viu? Ele deu entrevista à imprensa local na ocasião e disse que foi salvo ou se agarrar a uma árvore depois de meia hora preso no telhado. É inacreditável, né? Sabe qual é o pior? O pior é o seguinte, é que tem pessoas que olham uma imagem dessa, alguém falou alguma coisa pra elas que era no Rio Grande do Sul, elas acharam que era no Rio Grande do Sul e aí faz um texto colocando que era no Rio Grande do Sul. Eu estava escutando a mina falar em gerar pânico, isso não lembra terrorismo, não é uma forma de terrorismo? Não, claro que é uma forma de terrorismo. Você ficar criando pânico nas pessoas, inventando histórias, deve ter algum objetivo por trás. Agora eu fico imaginando me colocando no lugar das pessoas que passam por isso, né? Que, por exemplo, passaram por enchentes, por momentos de muita tensão e terror no Rio Grande do Sul, olhando essas fake news, né? Imagina como é que elas devem se sentir. É o equivalente a um deboche, né? Uma gargalhada que alguém está dando ali, né? Exatamente. É isso aí.